Olá, sejam bem-vindos ao curso de segurança da informação do canal Projeto RUT. Sou o Diego Costa, vou ser o tutor de vocês neste treinamento. Antes de começarmos a comentar sobre os assuntos relacionados à segurança da informação, eu vou salientar que este curso, este treinamento, tem o objetivo de mostrar para quem trabalha com TI os principais aspectos sobre segurança da informação. E o que leva a TI como um todo a ter essa preocupação com a segurança da informação. O nosso material vai estar com um embasamento teórico na ISO 27002, especificamente a ISO 27002, da família ISO 27000, que trata dos aspectos de segurança da informação, mas nós vamos tratar diretamente a ISO 27002 para este treinamento. O curso será dividido em módulos, então esse módulo inicial tende a ser um módulo mais básico. É um módulo que, claro, como vocês que já trabalham com TI, muitas das coisas não são novidades, mas a segurança da informação tem que ser tratada como uma novidade. Uma novidade no aspecto da preocupação, a gente tem que estar sempre tomando cuidado e estar preparado para eventuais problemas de segurança. Então, o curso tem esse objetivo de poder fomentar dentro da empresa o uso de segurança da informação. Então, por isso que nesse módulo inicial a gente vai trabalhar mais com as questões mais básicas da tecnologia. Vamos passar por uma parte de apresentação de novas tecnologias. Então, nós vamos ver alguns dispositivos tecnológicos que estão presentes no nosso dia a dia. O uso de boas práticas no que diz respeito à utilização desses dispositivos que estão presentes no nosso cotidiano, que estão presentes na nossa empresa. E o mínimo necessário sobre segurança da informação. Para isso, vai ser utilizado alguns materiais, entre eles eu destaco aqui podcasts sobre cenário da segurança da informação. Então, nós vamos trabalhar com o uso de podcasts, e mais especificamente um podcast sobre segurança da informação. Mas o nosso material não vai ser baseado apenas em podcast. Nós também vamos tratar de conteúdos sobre sistemas operacionais, sobre a tecnologia que é utilizada nos sistemas atuais. Tudo voltado para a questão da segurança da informação. Não só sobre o computador em si, mas a gerência da tecnologia. A utilização de políticas de segurança para poder, então, trazer mais segurança dentro da empresa. Para poder agregar mais conhecimento na TI, para que a TI possa, então, se sentir livre e respaldada, enquanto equipe, para que possa tomar, então, atitudes e posicionamentos sobre segurança da informação. Os gestores de tecnologia da informação, eles têm que estarem aptos a poderem tomar decisões junto à TI e junto ao corpo de diretores e gestores da instituição ou da empresa onde se trabalha. O módulo inicial, ele trata desses aspectos mais iniciais e básicos sobre a segurança da informação. Nesse módulo inicial, o aluno será apresentado a uma série de atividades referentes à segurança da informação. Aqui nesses slides, eu vou mais questioná-los dos assuntos que serão abordados no treinamento. Então, por que a segurança da informação é um assunto muito importante nos dias de hoje? É só nos dias de hoje que a segurança da informação é importante? Antigamente, ela não era? O que causa, né? Por que causa esse alvoroço, hoje em dia, se falar em invasões, em vazamento de informações? O porquê? Por que antigamente não era tão noticiado? E se era noticiado, era com uma importância amena, né? O que pode ser feito para incentivar o uso de sistemas de segurança da informação na empresa? E qual é o papel do usuário final no cenário atual? Então, são questionamentos, tá? Inclusive, eu deixei bem marcado ali qual é o papel do usuário final no cenário atual. Por que? Quem é o usuário final da tua empresa, do local onde tu trabalha? O usuário final, ele é o colaborador, ele é o cliente da empresa, ele é o visitante do local. Então, todos os usuários, eles têm um papel no que diz respeito à segurança da informação. Hoje em dia, se preocupa muito em proteger os sistemas contra a invasão de hackers e pessoas que estão no mundo externo. Mas, e as pessoas que estão dentro da tua corporação, dentro do teu local de trabalho? Elas podem, sem querer, ser as principais pessoas envolvidas nos vazamentos de informações. Elas podem, sem ter o conhecimento necessário, elas podem abrir brechas de segurança ou deixar dispositivos vulneráveis dentro de uma infraestrutura de rede, ocasionando, então, vazamento de informações e até mesmo, então, algum serviço ficar inoperante. Então, o assunto segurança da informação, ele não é importante só hoje. É que, hoje em dia, se tem muita facilidade de acesso. Hoje em dia, todo mundo tem um equipamento conectado à rede. Seja ela uma rede cabeada, uma rede wireless, uma rede 3G, 4G. Então, hoje em dia, está muito disponível a informação. E a informação é o ativo mais valioso que se tem. Seja a informação de um ambiente corporativo, seja a informação pessoal. Então, hoje em dia, a informação está muito difundida nos dispositivos que nos acompanham nas 24 horas do dia. Então, por isso que eu friso que o papel do usuário final, ele é muito importante. E nós, da TI, somos também usuários finais. Nós também temos o uso de dispositivos que, muitas vezes, a gente acha que está seguro. E por configurações padrões, digamos assim, eles vêm com uma série de problemas de segurança da informação. Então, nós também, que trabalhamos com TI, temos, então, que tomar certos cuidados, que muitas vezes acabam passando despercebidos. Por isso que a gente vai trazer para vocês, então, esses aspectos mais básicos. Para justificar o que eu estava comentando, o motivo pelo qual o uso do BioG pode ser considerado um problema. Para quem não sabe, BioG é Bring Your Own Device. Então, o BioG é quando as pessoas trazem os equipamentos de suas residências, ou os seus equipamentos portáteis para dentro de uma instituição de trabalho, ou para dentro de uma corporação, como queiram definir. Mas é quando o usuário leva de casa um equipamento e coloca ele dentro de uma rede corporativa. Então, aí é que fica o meu questionamento. O usuário final se limita a usar o que deve ou usa mais do que pode? O usuário final, ele pode utilizar o equipamento sem nenhum tipo de restrição, ou ele tem que ser restrito? E aí vem o questionamento principal. Restringir é a solução ou é o início do problema? Porque restringir não é simplesmente barrar tudo que vem pela frente, bem simples assim. Não, tem uma série de coisas, por quê? Porque se a tua empresa, se teu local de trabalho permite que o funcionário possa utilizar os seus dispositivos pessoais, Então, como que tu vai restringir? E se restringir, como restringir isso? Existe uma forma correta de restringir? Existe uma forma menos dolorida de restringir? Porque também a restrição parece muito intrusiva, parece que a gente está se apossando do uso dos dispositivos das pessoas. Mesmo que sejam dispositivos pessoais no âmbito profissional, então, isso tem que ter uma norma, tem que ter uma regra bem clara, dizendo o que pode e o que não pode ser feito. Já que eu entrei no aspecto de o que é a segurança da informação, Então, devemos considerar a segurança da informação com mais seriedade? Então, isso aqui são aspectos que nós vamos tratar dentro do nosso curso. Isso é uma pequena abordagem que eu estou fazendo com vocês, para vocês já irem mentalizando essa gama de informações que vão ser colocadas para vocês. Essa aula inaugural, ela tende apenas a mostrar para vocês a seriedade que tem que ser levada em consideração com a segurança da informação. O que a CID representa no que diz respeito à segurança da informação? Então, para quem não sabe, CID é um, digamos, uma abreviatura de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, o que a CID representa no que diz respeito à SI, que é a segurança da informação? Os dados, eles são confidenciais, estão íntegros e estão disponíveis. Então, essa CID tem que ser tratada como uma das coisas mais sérias que se tem dentro de uma instituição que queira se utilizar a segurança da informação. Então, as informações nas mãos erradas, quando há um problema, de vazamento de informações, elas não vão parar na mão certa, digamos assim, né? Elas vão parar nas mãos das pessoas mais diversas. É impossível de prever o que vai ser feito com a informação. Ela pode ser utilizada para o bem, mas se há um vazamento de informação, ele é vazado para uma terceira pessoa, ou para um órgão, para uma empresa, que não se dá para prever o que vai acontecer com aquela informação. Então, o que devemos fazer para contornar esse tipo de problema? Porque é muito simples de falar, ah, vazou só um arquivo da contabilidade, não vai dar em nada. Será? Será que não vai dar em nada? Então, nós temos que começar a pensar na segurança da informação, como tudo pode ser um problema grave. Desde que sejam tomadas devidas precauções, isso não ocorre. Ou quando ocorre, há ainda a possibilidade de contornar esse problema. Então, e por onde começar o planejamento? Porque é fácil de falar, ah, nós temos que botar senhas isso, senhas aquilo, vamos utilizar um proxy na rede, vamos autenticar o usuário, vamos usar o portal de captura, mas e o pendrive? Mas e a unidade de gravar CD e DVD? Mas e o e-mail? Então, gente, a segurança da informação, ela tem que estar mais interna na empresa, ela tem que ser levada mais a sério. Então, esses são os questionamentos que nós vamos trabalhar dentro do nosso curso de segurança da informação. Então, o uso de boas práticas da TI, aqui já passando para uma próxima aula, o uso das boas práticas, por que as senhas são fracas? É muito comum, hoje em dia, tu entrar num local onde se tem o AD lá, que é para domínio da empresa, que é para diferenciar as máquinas, os usuários, e aí tu vai ver lá a senha é de 1 a 6 para quase todos os funcionários. Ou ABCD, né? Ou senhas como ramal de telefone. Isso é simples de se ver em diversos locais de trabalho, tá? E não é... E aí é que entra uma questão do nosso treinamento. Porque mesmo que a TI queira fazer a modificação no que diz respeito a número de caracteres de senhas, senhas mais seguras, o que acontece? O usuário reclama. E quando não reclama, porque a senha é difícil de decorar, eles colocam no post-it e colam no monitor, ou anotam embaixo do teclado, ou mandam um e-mail com a senha. É esses questionamentos, é essas técnicas que têm que serem levadas mais a sérias. Então, com toda a política de segurança da informação, é possível aplicar, sim, senhas mais seguras. Então, por isso que eu coloquei ali, por que as senhas são fracas? Porque não se tem, em muitas ocasiões, não se tem uma política de segurança da informação. Porque dentro da política de segurança da informação, prevê o uso de senhas mais seguras. E qual é o método de criação e armazenamento de senhas seguras? Como é que é armazenado as senhas? São armazenadas aonde? Na cabeça da pessoa? Num bloco de notas? Num e-mail? Quem é que tem acesso a esse armazenamento? Isso tudo é previsto pelas normas e políticas de segurança da informação. E aí eu entro um outro questionamento, que é, método de senha é infalível? Utilizar senha, somente a senha é infalível? Então, se eu tiver uma senha de 40 caracteres entre maiúsculo, minúsculo e números, ela é infalível? Não mais. Antigamente sim, antigamente a senha, quanto maior, era mais forte. Hoje em dia existem outros métodos de fortificar o acesso, de autenticar um usuário com mais garantia de que realmente é ele. Hoje em dia nós utilizamos a autenticação de duas etapas. Para quem não conhece, é aquela autenticação que o usuário preenche a senha no e-mail e o seu dispositivo, o seu celular, o smartphone, recebe um SMS contendo alguns números ou letras que vão ser validados pelo sistema. Então, esse método hoje é tido como um dos mais seguros existentes. Mas mesmo assim, ele pode ainda ser burlado. E se alguém rouba o teu dispositivo celular e tenta acessar o teu e-mail? Ou se tu perde o teu aparelho celular, smartphone, e precisa acessar o e-mail para comunicar a perda do aparelho? Então, esse método é mais seguro que uma senha? Sim, mas ele também não é infalível. Então, esses questionamentos vão fazer com que vocês comecem a perceber mais a segurança da informação. Outra coisa que pode impactar muito são as vulnerabilidades em softwares. Então, tem um site, tu tem um sistema dentro da tua empresa que utiliza um servidor web, ele está na última versão, ele tem módulos de segurança, tem como identificar o problema de segurança e proteger? Então, tudo isso daí tem que ser levado em consideração. São técnicas que são utilizadas para que o seu dispositivo ou que o seu servidor ou que o seu computador possa estar mais seguro. O uso de boas práticas vai fazer essa abordagem no treinamento de segurança da informação. Então, nessa etapa aqui do curso, nós vamos fazer treinamento mais básico e vamos dar uma avançada com o objetivo de se ter uma noção do mínimo para se ter segurança em um ambiente corporativo, que é o ambiente onde vocês estão inseridos. Então, o uso de segmentação de rede é importante e por quê? Por que é importante segmentar a rede? Autenticação reforçada ou de duas etapas? Então, é aquilo que eu comentei agora há pouco. Nós temos que utilizar pelo menos uma autenticação reforçada, que é o uso de senhas mais seguras, com caracteres maiores. E de preferência, claro, usar duas etapas de autenticação. Um outro item que é muito importante é a limitações nos serviços para os colaboradores. Não é porque o diretor da empresa é o diretor, seria o nível mais alto, ele pode simplesmente ter acesso irrestrito a tudo. O maior dos problemas é que as pessoas levam as suas credenciais, digamos assim, de colaborador da empresa para o ambiente tecnológico. Ah, eu sou o diretor, eu tenho acesso irrestrito. Não, não. O diretor não pode ter acesso irrestrito. Por quê? Porque ele pode ser uma pessoa que pode abrir brechas sem ter o conhecimento, para que pessoas com conhecimento possam se utilizar de algum problema na infraestrutura de rede, na infraestrutura de um site, na infraestrutura de um sistema. Então, não é porque a pessoa está um nível superior ao teu, ou vários superiores ao teu, é que ela vai ter acesso irrestrito. Existem casos que o alto escalão da empresa é o mais limitado. É o mais limitado. Por quê? Porque eles são os usuários de tecnologia que mais acessam e-mail, documentos. Então, quanto mais restrito for o acesso para esse grupo, mais seguro eles vão estar. Então, tu imaginas assim, o setor de departamento pessoal de uma empresa, eles têm um compartilhamento de arquivos sem senha. De qualquer lugar da minha rede, ou até mesmo fora dela, eu posso acessar esse compartilhamento de arquivos. Então, por isso que eu reforço a utilização de senhas seguras e a limitações dos serviços para os colaboradores. Então, é importante que se tenha uma coisa em mente. Se a pessoa precisa utilizar aquele serviço, ela tem que utilizar o serviço com segurança. Ela não pode simplesmente utilizar o serviço sem nenhum tipo de limitação. Então, hoje tudo é limitado. Nós é que não percebemos as limitações que são nos impostos. Mas, tudo que nós fazemos tecnologicamente é limitado. Ou é limitado pelo uso do provedor, ou é limitado pelo uso da tecnologia, ou é limitado pelo acesso à tecnologia, ou é limitado por uma política de segurança da informação. Então, tudo hoje é limitado. Mas, nós não percebemos isso. Porque o nosso leque de limitações, como usuário de TI, como especialistas em tecnologia, como pessoas que estamos trabalhando como tecnologia, nós não percebemos essa limitação. E, muitas vezes, o funcionário chega lá, ah, eu sou o diretor, ah, eu sou o cargo executivo lá, eu preciso ter acesso irrestrito. O acesso irrestrito dele pode ocasionar um vazamento de dados. Então, isso é muito prejudicial. Então, olhem bem quando forem fazer uma liberação. Ah, o cara ali é meu amigo, eu vou liberar porque ele não faz nada demais na internet. Mas, ele não faz nada demais. Mas, um documento vulnerável, ali um aplicativo vulnerável pode fazer. Então, esse tipo de abordagem, ela tem que ser, então, prevista em políticas de segurança da informação. Com isso, nós monitoramos as atividades da infraestrutura, dos servidores, dos funcionários. Então, o monitoramento, ele não é intrusivo, monitoramento. Eu não vou monitorar os e-mails da pessoa, aí sim seria intrusivo. Eu vou monitorar as atividades relacionadas à infraestrutura e à segurança da informação. Então, eu preciso ter um escopo que me diga o que a política de segurança da informação prevê para que os meus colaboradores, para que os meus colegas ou para que as pessoas ao meu redor utilizem a tecnologia com segurança. Impedindo, muitas vezes, de causarem dano à empresa. Tá, gente? Então, essas são as principais partes do nosso curso, né? Então, o que nós vamos tratar. O que nós vamos utilizar de material além dos materiais já citados? Então, eu deixei aqui para vocês o uso de mídias de áudio e vídeo para o incentivo à segurança da informação. Então, eu deixei aqui três podcasts e três videocasts, tá? Então, eu deixei aqui o podcast Segurança Legal, que é um podcast que trata sobre os temas que envolvem o direito da tecnologia e também a segurança da informação. Esse podcast é um podcast que tem muito material importantíssimo na área de segurança da informação e é um material que está disponível gratuitamente. Então, quem tiver smartphone, quem tiver aí um tablet, quem tiver um equipamento que possa, então, assinar um feed e acompanhar ali os episódios do Segurança Legal é importante, tá? Porque são episódios que vão tratar de diversos aspectos da segurança da informação. Então, deixo, então, frisado ali o Segurança Legal e também tem o Seg Infocast, que também tem o mesmo foco, digamos assim, sobre segurança da informação, só que visto, então, de uma maneira diferente. Esses, tem os links ali, tá? Mas esse podcast, ele é do blog Segue Info, tá? É bem interessante o blog por si e eles têm, então, o podcast. Um próximo podcast também que eu vou deixar para vocês é o Tecnocast. Ele é um podcast mais voltado para as tecnologias. Tudo que existe no que diz respeito à tecnologia, tá? Eles vão abordar, não diretamente à segurança da informação, mas sim ao conteúdo tecnológico. É um podcast do site Tecnoblog, tá? Bem interessante também. O material deles é bem simples de se ler, de se acompanhar. E é um material bem interessante para, também, agregar, então, conhecimento para quem trabalha com tecnologia. Então, já na esfera de videocast, eu vou deixar ali o canal Projeto Root, que é o canal que oferece esse curso de segurança da informação para vocês. E é um canal no YouTube que mostra como utilizar e como instalar sistemas GNU Linux. Então, é um canal que trata mais dos aspectos mais técnicos de sistemas operacionais Linux. Lá você vai encontrar diversos materiais sobre a instalação de servidores, e instalação de serviços em uma rede corporativa. Também vou deixar o canal do YouTube do Dio Linux. Também tem um foco, também, de mostrar mais vídeos relacionados a Ubuntu, né? A distribuição Ubuntu Linux. Também vou deixar para vocês, esse é um canal bem interessante do NickBR, tá? Que é o NickBR Vídeos. Também é um canal lá do YouTube, onde o canal mostra os aspectos sobre a internet, sobre a rede, sobre infraestrutura, sobre palestras, né? Também tem palestras sobre segurança da informação, sobre a internet do Brasil, sobre alguns fóruns que eles têm no NickBR, né? Junto com o CGIBR, né? Então, tem diversos materiais interessantes, inclusive, sobre o marco civil da internet. Então, é bem interessante esse canal, tá, gente? Então, assistam os vídeos lá desses canais, e escutem os podcasts, para que vocês consigam agregar mais valor ao curso de segurança da informação, então, promovido pelo canal Projeto RUT. Então, eu vou deixar também algumas referências, que são, na verdade, os links para os canais, né? E os podcasts que eu coloquei para vocês. Todos eles estão disponíveis gratuitamente. Tem sites, vocês podem assinar os feeds, ou assinar os canais do YouTube, né? Para acompanhar, então, o trabalho dessas equipes. Então, o curso de segurança da informação, ele trata, justamente, de uso de diversas tecnologias para o próprio treinamento, tá? Então, isso já faz parte do nosso curso, é incentivar o uso de segurança da informação através desses elementos da tecnologia, né? O podcast é um, o videocast é outro, o material em texto também, tá? Então, faz parte do nosso treinamento, não só o material em texto, como o vídeo e o áudio também, tá? Aí, gente, então, vamos agora para a aula sobre novas tecnologias. E aí, gente, vamos lá. 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 Obrigado.